Não há nada neste mundo grande como o nosso Deus E capaz de operar as maravilhas que Ele faz Seu amor é tão imenso que alcançou você E diante deste mundo só Ele me satisfaz Para contemplar as maravilhas do Seu grande amor Tudo que eu preciso sei que em Cristo posso encontrar Nada nessa vida me aquece como o Seu calor Nada que eu faça me acalma como a Sua paz Seu poder não tem limites é o grande Criador Não importam minhas lutas Ele é vencedor Sempre está comigo é meu amigo e o meu Senhor Sonho como um dia em que poderei te abraçar Será lindo este momento quando lá chegar Tudo que hoje canto os meus olhos viram ponte em mar Não há nada neste mundo grande como o nosso Deus E capaz de operar as maravilhas que Ele faz Seu amor é tão imenso que alcançou você E diante deste mundo só Ele me satisfaz Para contemplar as maravilhas Para contemplar as maravilhas do Seu grande amor Tudo que eu preciso sei que em Cristo posso encontrar Nada nessa vida me aquece como o Seu calor Nada que eu faça me acalma como a Sua paz Seu poder não tem limites é o grande Criador Não importam minhas lutas Ele é vencedor Sempre está comigo é meu amigo e o meu Senhor Sonho como um dia em que poderei te abraçar Será lindo este momento quando lá chegar Tudo que hoje canto os meus olhos viram contemplar Glorioso rei eterno é o príncipe da paz Filho dos bares, rosa de Saron Tudo o que hoje canto os meus olhos viram contemplar Tudo que hoje canto os meus olhos viram contemplar Amém.